Olá, eu sou Jeane Caldas, hoje é a Guiá. Sou escritora e ilustradora de literatura infantil juvenil e trabalho na Secretaria de Estado de Educação de Sergipe. Desde 2017, coordeno o projeto Le Campo e agora estamos com uma nova proposta de incentivo à leitura e à escrita, que é a cada semana contarmos uma história de escritor sergipano. E hoje eu trouxe uma história de Aileis. Aileis já escreve há algum tempo e ela publicou recentemente esse livro Avisa-me-contou. E a história que eu vou ler para vocês hoje é Sonhando nas Estrelas. Iraí, um índiozinho que sonhava colorido, como todas as crianças alegres da aldeia, ele caçava, pescava, brincava e dançava, enfeitando-se com penas e tintas descobertas por seus antepassados. Mais do que na vida, seus sonhos eram muito coloridos. Corria entre as flores escorregando nas suas cores. Sentindo cócegas, elas riam pedindo. Pare aí, assim você vai cair. Sem poder mais parar, escorregou e chegou ao rio que banhava sua aldeia. Nas águas transparentes, sentiu a alegria de encontrar os peixinhos de todas as cores. A beleza era tanta que resolveu brincar de nadar com eles. Nadava rindo, deixando-lhes subir em suas costas e pulando como num trampolim. Era como se Iraí vivesse outra vida. E nela nada mais existia. Só ele, os peixes e as flores queriam do seu orgulho e mergulho. Na volta, as flores lhe perguntavam. Amigo, é bonita a profundeza do rio. Um dia você nos leva? Levo, mas tenho medo de vocês serem comidas pelos peixes. Se isso acontecer, quem vai rir das minhas quedas de perfumar o meu caminho? Certo, Iraí você é um amigão, responderam as flores cantando. À noite, cansado das brincadeiras, Iraí deitou-se na sua rede. E por um buraco no alto da oca onde morava com seus pais, ficou admirando a estrela que piscava, piscava, piscava para ele. Adormeceu com vontade de estar perto dela e sonhou que estava sentado numa nuvem. Ao esticar o braço para alcançá-la, quase caía. Equilibrou-se com tudo e achou engraçado ouvir a estrela falar seu nome com carinho, com voz finia de mulher. Amigo, você está rindo de mim, é? Só quero ser sua amiga. Ele parou de rir envergonhado e se desculpou, chamando-a de bonita. Ela quis agradecer e falar o seu nome verdadeiro, mas, como a nuvem a cobriu, apenas respondeu com seus raios coloridos. Muitos raios coloridos. Meu nome não é bonita, é Sirius, sua estrela mais brilhante do céu. Moro muito distante da terra, mas, como hoje é Natal, quero satisfazer um pedido. Quer fazer um pedido, Iraí? Iraí compreendeu que ela não entendeu que ele a elogiara quando a chamou bonita. Mas, admirado por sua beleza e vontade de ajudar, pediu. Amiga, ajude o meu povo com seus raios coloridos, pois hoje é Natal, vai ficar lindo. Eles enfeitarão minha aldeia. A minha aldeia vai ficar muito enfeitada. Certo, amigo, vou satisfazer o seu pedido, disse a estrela como ouvida. Agora quero que me ajude, segure-se em mim e juntos vamos jogar os nossos raios sobre a aldeia. Vamos jogar os nossos raios. Iraí, espantado, respondeu. Eu não tenho raios. O que você pediu para o seu povo? Só os bons têm essa luz, explicou a estrela. E eles voaram, voaram. Iraí, agradecendo a amiga pelo passeio, sentindo-se livre e feliz, passou a mão numa rajada de vento que acompanhava os dois, agradecendo. No momento da explosão, os três rodopiaram em círculos jogando os raios. É, jogaram muitos raios. E como na visão do sonho de Iraí, quando os raios atingiram as ocas, transformaram-se em estrelas cintilantes. É, muitas estrelas. A mãe Potira, nome que significa flor em tupi-guarani, chegou perto da rede. E vendo a agitação do filho, passou a mão na cabeça dele, acordando. Filho, o que está acontecendo? Meio dormindo, ele perguntou. Oh, mãe, onde está a estrela? Que estrela, filho? Você sonhava com uma? Oh, mãe, oh, oh, oh. Ela e o vento, nós voamos e derramamos luz sobre a aldeia. A mãe riu e logo acreditou, quando notou aquela noite mais iluminada. Pela manhã, na hora do seu banho no rio, Iraí notou o brilho que o sol fazia na água e pensou. Ele também é uma estrela, derrama estrelas coloridas nas águas E perguntou ao amigo que brincava com ele no banho Você está vendo estrelas na água? Estrelas? Estrelas só no céu, respondeu o amigo indo Não amigo, veja quantas estrelas derramadas na água pelos raios do sol Mamãe me ensinou que todos temos a nossa estrela e que devemos ter cuidado para não a apagar Iraí, como fazemos para nossa estrela brilhar e não apagar? Perguntou o amigo Mamãe falou que é fazendo certo sempre, fazendo bem Assim abastecemos nossa estrela de luz, como o exemplo do sol e da lua Que se doam para todos e vivem sempre a brilhar Depois disso, sempre que os dois brincavam no rio, entre as estrelas do sol Lembravam de cuidar das suas É assim que devemos cuidar da nossa, para ela não se apagar Entrou por uma porta, saiu por outra Para quem quiser que na próxima semana conte outra Tchau Tchau